Quero aprender As Óticas Vista Preciosa deseja homenagear você, professor e professora, figura fundamental para o desenvolvimento de toda a sociedade. Os professores orientam o conhecimento, abrem portas e caminhos, ensinam a andar pelas estradas do aprendizado. A você, professor, professora, que sempre enxerga mais longe nosso carinho, agradecimento e respeito das Óticas Vista Preciosa. Ótica Vista Preciosa. A saúde em primeiro lugar.